Bom, senhores, nós vamos começar o acesso da livraria aqui pelas Azuras. Você precisa ter o acesso do Azura Mirror, né? Se você não tiver, é só matar os bosses que ficam aqui no Palace e você vai ganhar acesso aqui no Mirror. Bom, galera, tudo começa aqui no Azura Mirror. Aqui no Mirror você tem que descer nessa rachadura e clicar nessa gel case. Você vai pegar um cabelinho, tá? Você precisa ter a chave pra ter acesso às trui azures. Pra você pegar essa chave, ela fica na esquerda sul. Basta você ir pra esquerda do sul daqui com o seu time que você vai localizar. Se lá tiver fechado, tem outra chave que fica aqui na direita que você pega. As chaves ficam dentro do Mirror. É só você pegar a chave pra acessar o Azura Mirror, tá? E o Azura Mirror não. Lá embaixo nas trui azures, beleza? Então aqui a gente vai passar todo o caminho, ó. Vamos descer. E aqui nós vamos acessar as trui azures. Neste local, a gente tem que pegar alguns itens e passar por alguns locais. E não precisa matar nenhum boss. É só fazer o caminho e pegar os itens. O problema é que o caminho é bem perigoso. Nós temos trui azures no caminho. E isso é bem perigoso. Então assim, tomem cuidado. Não vou mostrar pra vocês o acesso do Oberon. Porque o Oberon já tem aí no canal a gente fazendo. O Oberon faz parte da Secret Libra, tá? Do acesso da livraria. Então saibam que tem que fazer acesso ao Oberon. Mas o restante eu vou mostrar tudo. O Oberon a gente já tem aí no canal. Vocês podem ver nos episódios anteriores. Nós fazendo acesso do Oberon, beleza? Aqui então a gente finaliza todas essas criaturas no caminho. E agora nós temos que descer essa escada. Nessa escada aqui vem um monte de trui azure. Só que tá todo mundo level 400. Então é bem tranquilo. Não se preocupe se você vem fazer até com 3, 4 pessoas. Você consegue fazer de boa. Inclusive você ganha uma recompensa muito legal nesse acesso. Que é o Bonifiddle. O Bonifiddle ele vale de 3 a 5kk. Depende do servidor que você vai fazer. Então assim, vale a pena. Muitos dos que estavam aqui com a gente na quest. Estavam apenas pelo Bonifiddle, beleza? Então aqui ó. Depois que você desceu a escadinha. Nós precisamos ir ali na direita. E vamos entrar pra enfrentar um boss um de cada vez. É só entrar no portal. Ignora o boss e clica no baú dentro da sala. Pede pra cada um entrar de cada vez. E tomar cuidado com o stackback. Pra você não entrar e sair do portal. Se você entrar nesse portal e sair sem querer. Você só vai conseguir voltar aqui depois de 20 horas. Então cuidado. Aí a gente vai pegar aquele item ali. Não sei o nome dele. É um item bizarro. Parece um cocô. Mas é aquilo ali que a gente vai pegar. Aí todo mundo entra. E um de cada vez vai pegando. Não tenham press. Não se afobem aqui galera. Porque se tomar stackback é depois só de 20 horas. Aqui no norte você não precisa vir. Então eu vou cortar o vídeo aqui. Nesse norte pode ignorar. Tá galera? Bom, depois de ter clicado na salinha um pouco ali na direita. Agora é só vir aqui para a esquerda. E agora nós temos que acessar o menos 2. No menos 2 nós vamos encontrar algumas coisas que precisam ser feitas. E tem que ser feito. Não importa a ordem. É só você fazer. Não precisa ter uma ordem certa. Só que tem que clicar em todos os locais. Senão você não vai ter acesso à livraria. Na hora de falar cheque para o NPC lá de Cormaia. Ele não vai dar o quest log para você. Então aqui é só vir para a direita. A galera foi para o norte. Eu falei vir para a direita. E aqui na direita você vai clicar no dragão. Clicando nesse dragão você vai pegar como se fosse um itemzinho bizarro ali. Asteca, sei lá. E esse item aí você vai usar para enfrentar um dos bosses que ficam aqui dentro mais para frente. Se você quiser enfrentá-lo. Beleza? Se você... E vem aqui e clica nesse item. Tá galera? Tem que pegar esse item aí para dar continuidade à quest. Beleza? Então todo mundo vem. Todo mundo entra. Clica no dragãozinho. E partiu para o norte. Aqui tinha gente caçando na cave. A gente não queria atrapalhar o pessoal. Nesse portal, o mesmo esquema. Vai entrar e vai ter um baú dentro do portal. Você não precisa finalizar o boss. Pode sair sem enfrentá-lo. Beleza? Vai entrar. Clica no baú. Pega o item e sai. Basicamente é isso. Peguei a caveirinha. Sai. E é isso. Agora é só clicar um item no outro. Pode ver que eu cliquei um item no outro. E prontinho. A gente monta o bonefile. Certo? É só clicar um no outro. São três itens. E você agora vai ter o bonefile. Proteção contra a life dry. Ele vale uma grana bem legal. Pode ver que ele já ficou amarelinho ali na minha bag. Porque ele vale uma grana. Quando todo mundo tiver feito isso, agora a gente vai seguir um outro caminho. Agora um pouquinho mais para o norte aqui, né? Pode ver que a gente estava ali na esquerda. A gente veio para a direita norte. E aqui tinha gente caçando. A gente meio que esperou os caras finalizarem as criaturas. Porque aqui fica um realzinho. Onde tem muito bicho. Então é melhor esperar os caras passarem para não acabar com o resp deles. E agora chegou os caras. Eles limparam o mapa aqui. E é só clicar nesse baú dourado que você vai pegar um parchment. Você tem que pegar esse parchment. Se você não pegar ele, você não dá quest log, tá? Então tem que pegar. Depois de pegar esse parchment, agora a gente vai voltar lá para o andar menos um. Só que tem que tomar cuidado para voltar. A gente passou correndo e um cara ficou lá para baixo. E adivinha, né? Sempre tem o carregado. Foi de bala. E aí eu avisei, mano. Tem que ser mais rápido para passar no bagulho. Aí eu tancando. Eu trouxe a Azuri, GD, level 400. E, mano, loucura. Mas a maioria conseguiu passar. Um cara ficou. Um cara foi finalizado. Ele foi lá, fez a Blast, voltou. E a gente ajudou ele a fazer o acesso, tá? Sem problema nenhum. Mas, né? Vai fazer o bagulho. Tem que ir ligeiro. Não pode ser finalizado de bobeira assim pelos bichos, né? Agora, então, aqui é só ir para o norte esquerda. E no norte esquerda é onde a gente vai terminar essa parte da quest. Eu aviso para a galera. Onde vocês vão? Vocês querem esperar? Quem? Vamos, vamos, vamos. Bora, partiu. Eles queriam esperar o cara voltar. Mas não, 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 nada disso. Bora, 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 bora. E aqui é só ir para a esquerda, norte. E a gente vai fazer a última parte aqui. É uma parte meio chatinha. Porque a gente vai ter que voltar lá para a Ticuanda. E depois vai ter que voltar para cá. Então, como que funciona? Basicamente, você vem até aqui. E vai ter um portal rosa. Você para na frente do portal rosa e usa o Bonet Fiddle. Vai sair uma musiquinha. E aí, é isso. Não tem mais segredo. Ó, parei. Vou usar, ó. E vai aparecer uma musiquinha vermelha. E vai dar quest log. É só isso que você tem que fazer. Feito isso, a gente tem que voltar lá para a Port Hope. Eu vou mostrar onde. E chegamos aqui, finalmente, depois de peregrinar pelo mapa de Port Hope. E você vai falar com esse NPC. Vai falar High Downter para ela. E vai dar quest log update, tá? Só falar High Downter. E pronto. Agora ela fala para você voltar lá que o portal vai estar com o acesso liberado. Então, agora a gente tem que voltar lá para o Azuramirror. E ir lá naquele lugar e tocar o violãozinho de novo lá na frente. Aí sim, você vai ter a quest completa aqui das Azuras. Aqui, então, chegamos no portalzinho rosa. É só clicar no violãozinho. E a gente agora pode entrar no portal. O problema é que dentro desse portal tem várias trui Azuras. E você precisa entrar nele e clicar e passar na frente de um lugar lá para pegar o mapa. Senão você não termina a quest, tá? Então, aqui, a gente espera um de cada vez passar. E eu falo que Knight, vai primeiro para conseguir entrar sem ter nenhum risco. E agora, vamos entrar no portal. O Knight, ele vai entrar primeiro. E nesse portal, basta vocês irem para o norte. No norte, você vai passar perto de uma estante ali. E você vai ganhar um mapa. Pode ver que apareceu um mapa na nossa bag. E agora sim, nós temos a quest completa aqui das Azuras nessa parte do acesso da livraria. Tem segredo, é só fazer isso que a gente fez que você consegue. Agora, nós vamos fazer o próximo acesso. O próximo acesso vai ser o dos Esqueletinhos. Aqui, nós estamos em Darasha, na esquerda, perto dos Booster Spectre. Basta você entrar nesse vórtex onde tem a caveirinha ali. E aí, você precisa de entrar lá para baixo para conseguir acessar a catacumba dos Esqueletinhos, né? Eu vou avançar o vídeo até a gente chegar lá embaixo. Aqui, então, nós chegamos no Castelo dos Esqueletinhos, seguindo todo o caminho até o final. E aqui, então, a gente tem que fazer um caminho. Que é um caminho certo, senão você não consegue passar pela porta. E está aqui a gente fazendo o caminho certinho para conseguir passar pela porta, né? Tem que andar certinho, desse jeito que a gente está andando, para você conseguir passar. Senão, você não passa, beleza? A gente fez o caminho certinho, é só clicar na porta e você consegue acessá-la. Só que eu ando para fora e acabo não fazendo. Eu vou fazer de novo. É só fazer o caminhozinho certinho. Geralmente, a galera coloca uns GPs aqui, né? Para ficar mais fácil, mas eu estava só dando um alt tab ali, dando uma olhadinha para andar certinho, né? E está aí. Agora, a gente acessa os Esqueletinhos. E aqui, basicamente, a gente tem que fazer o caminho todo para a direita e clicar nesses baús dourados no caminho. A gente vai pegar primeiro uma runa e aí vai pegando itens conforme a gente vai rodando esse local. É só ir tudo para a direita e dar a volta. Aqui, então, a gente termina todo o caminho dando a volta pela direita. E ali em cima pegou mais um baú dourado. Agora, a gente tem que entrar aqui nessa portinha e fazer um outro minigame, que é aqui dentro esse minigame. Aqui, o paladino, né? Paladinando, né? Atrapando todo mundo. E agora, vamos lá. Vamos passando aí. A gente foi finalizando as criaturas para não ter nenhum risco, porque realmente esses bichos aqui, eles batem muito. É bem forte os Esqueletinhos, né? Agora, a gente desce as escadas e aqui, então, tem a mecânica. Essa mecânica é bem simples, ó. É só olhar o tapete de cima, ó. 2, 1 e 3. Então, você pisa duas vezes em um piso, uma vez no do meio e três vezes no da direita. É só contar, né? E você passa certinho no tapete. Então, o da esquerda e o vermelho, o de cima é 2. Então, lá embaixo, você pisa duas vezes. O verde é 1. Então, você pisa uma vez só no verde. E o da direita, o azulzinho, é 3. Então, você pisa 3 vezes e passa no portal. Aí, é só clicar no baú dourado e GG, você tem acesso aqui embaixo. Aqui, então, a gente vai pegar o último ícone, né? Que é o último itemzinho pra conseguir enfrentar o boss aqui. Chegando aqui, galera, nessa salinha, pra entrar nessa sala, você precisa sacrificar uns Bromush Runs aí na sala da esquerda. É só você pegar Bromush Run e jogar no SQM que fica ali em cima e os olhinhos, eles vão acender. Aí, você vai conseguir passar pela porta. Passando ali por aquela porta, você pega o último item, que é um bonequinho. Basicamente, é isso. Não tem segredo. Feito isso, tem que subir e sacrificar cada um desses itens dos altares. Que são os altares? Bom, é só colocar um item de cada vez nesses altares e vai liberar as portas que ficam ali na direita pra você. É só entrar nas portinhas e descer. Basicamente, é isso. Aí, você espera os itens sumirem, coloca os seus e vai indo. Esses itens demoram um pouquinho pra sumir, só quando o cara passa pelas portas. Aí, os itenzinhos, eles vão sumir. Aí, quando esses itens sumirem, aí você coloca o seu. Pode ver que eu vou colocar um de cada vez. Um de cada vez. E agora sim, a gente passa pelas portas. Prontinho. O segredo pra fazer aqui é você passar pelo sul da sala, tá? Quando você for enfrentar esse boss, não vai pelo norte. Se você andar pelo norte, vai nascer uns 12 esqueletinhos aqui. Você não vai conseguir sair da sala, tá? Então, não tem como. Vai pelo sul. Entra no portal e vai beirando o sul. Retão. Não precisa andar na diagonal, não é nada. É só andar reto. Agora, se você for pelo norte, vai aparecer um monte de esqueletinhos. Agora vai ser a nossa vez. Eu vou entrar no portal, vou andar pra baixo. Passei reto pelo sul. Vocês viram? Não nasceu nenhum esqueletinho, só enfrenta o boss. É isso. Se você passar pelo norte, você vai enfrentar uns 12 esqueletinhos aqui. Aí vai ficar bem mais perigoso. Aqui, então, a gente enfrenta o Furious Scorpion. Enfrentando ele, você clica no baú dourado e prontinho. Vai dar quest log. Essa parte dos esqueletinhos vai estar finalizada na livraria, tá vendo? Não tem muito segredo. Bem de boa. E agora a gente vai pra próxima parte. Agora nós estamos aqui no Mota. O museu do Mota. É só falar High Mission pro NPC. Ele vai te dar uma canetinha. E depois você fala High Extension Problem. Yes. E aí ele vai conseguir te liberar a quest aqui do Mota. Essa quest aqui é uma das mais perigosas de fazer. Ela realmente tem que tomar bastante cuidado pra fazer o acesso aqui, tá? Eu vou mostrar as mecânicas e o que você deve fazer. Mas assim, vai com time reduzido. Não vá com muita gente, porque senão vai complicar. O certo aqui é você ir com no máximo quatro pessoas. Porque lá embaixo é muito lourado os bichos e os corredores são apertados. Bom, adentrando aqui no Museu do Mota, nós temos que vir aqui para o norte. Aqui vocês conhecem as Furious do Mota, né? Aquela famosa Hunt das Furious de Thais. E basicamente você tem que ir tudo pro norte. Cuidado que vai ter muitos Hell Rondes aqui. Vá bastante bicho. E a nossa missão aqui é pegar um Vial of Blood. Todo mundo foi na alavanca ali, mas não é ali ainda, tá? Tem que subir aqui pro norte esquerdo e vai pegar um Vial de Blood. E tem que voltar e falar com o NPC depois de clicar no osso, né? Então a gente tem que vir aqui e fazer todo esse rolê. Vai ter os Horrors aí, ó. Aí clicou aqui, você vai pegar esse Sample of Monster Blood, né? E agora sim, nós podemos continuar a missão. Aqui então eu falo pra galera vir comigo. E aqui galera, essas criaturas, a maioria delas não pisa em Energy nem Poison. Só o Hell Rondes, tá? Então você colocar Energy aí, ó. Fica bem tranquilo pra você fazer. Aqui então a gente vai colocando Energy em tudo, ó. Eu vou colocando pra eles passarem correndo. Pra não precisar ficar finalizando os bichos. E aí é só clicar no osso, tá vendo? Vai dar Quest Log Update, ó. Certinho, clicamos no osso, pegamos a Poção de Veneno. Agora é só voltar e falar com o NPC. Você vai falar Hi, Bonnie. Falando Bonnie pra ele, vai dar Quest Log e a gente avança pra próxima parte. Vai chegar aqui, vai falar Hi, Bonnie. Vai falar Hi, Bonnie e prontinho, deu Quest Log. Agora a gente vai avançar pra próxima parte. Essa próxima parte é um pouco mais complicada. O que você precisa fazer? Puxar uma alavanca e chegar a tempo suficiente no osso que fica lá, que a gente clicou nas portas. Então esse é o problema, é clicar e correr rapidamente pra lá. Dependendo da quantidade de bicho que tem no caminho, fica bem difícil. Por isso que a gente tá com Energy em tudo, né? Pode ver que a gente tá atrapando os bichos e não pode finalizar. Porque a gente vai precisar passar correndo aí, ó. Aqui já tinha lourado tudo. A gente decidiu finalizar as criaturas. Já tava tudo lourado. A gente resolveu atacar e finalizar. E é isso. Agora a gente chega aqui em cima e aqui é só vocês clicarem na alavanca e sair correndo pro sul. Basicamente é isso, um de cada vez, tá? A alavanca fica emperrada por um tempo até o outro amigo conseguir fazer. Quando o outro amigo faz, a alavanca libera. E aí é só o cara clicar e sair correndo. Aí, ó. A gente clica na alavanca e sai correndo, ó. Eu cliquei na alavanca, sai correndo para o sul. E aqui a gente tem que correr, ó. Eu fui até trapano e clicar no ossinho. Ele vai quebrar e agora você tem acesso às duas portas. Agora todo mundo tem que fazer isso. Bom, agora que todo mundo conseguiu quebrar o ossinho e passar pelas duas portas, a gente vai pra próxima parte da quest. Aqui embaixo nós vamos encontrar um cetro. Que a gente vai pegar esse cetro e a gente precisa montar esse cetro. Só que não vai ser nesse andar. Nós vamos montar o cetro só no andar de baixo. Nesse andar nós vamos precisar minerar uns cristais coloridos, né? E tem que usar esses cristais a tempo nos basílios antes deles sumirem. Existe o cristal amarelo, o cristal verde e o vermelho. E aí você precisa usar esses cristais nos basílios pra conseguir acesso ao andar inferior. Aqui então a gente pega aí o bone rod, né? E a gente vai precisar montar essa bone rod só no andar de baixo. Aqui a gente vai enfrentar o zoião aí, esses floating, floating servente. E agora sim tem aí os cristais no chão, o roxo. E você precisa usar, aplique nesses cristais roxos até você pegar essas bolinhas coloridas. E aí você dá look nessa bolinha colorida pra ver se ela é yellow. Tá vendo? Aquela ali era a yellow. A yellow é nesse basílios aqui, o green é no basílios da direita e o red é no basílios lá do final. Então tem que pegar esses minérios e usar até todo mundo conseguir passar. Aqui então nós vamos usar o último basílios que fica aqui na direita com a pedrinha vermelha. Depois que todo mundo usou todas as pedrinhas, agora a gente vai verificar se todo mundo consegue passar. Se você não conseguir passar pelos portais, você vai ser teleportado ali pro meio. Então passa por essa porta e vai ter esses teleportes aqui, eles vão confirmar se você usou a bolinha certinha. Todo mundo passa. Se você não conseguiu usar as bolinhas no penho no tempo certo ou ela sumiu, você é teleportado ali pro meio da sala, no meio dos bichos. Então aqui agora a gente adentra o último andar e nesse andar basicamente a gente vai construir essa rod bone. E construindo ela a gente precisa acender um basílios que fica lá na direita. Só que acontece, conforme você anda com a rod, ela apaga. E você tem que usar esses basílios de fogo no meio do caminho pra ir acendendo ela. E isso que foi o complicado, nós tivemos baixas aqui porque os caras não conseguiram fazer. Aqui é o momento onde eu acendo o meu basílios e eu vou mantendo ele aceso. Pode ver que eu vou correndo no meio dos bichos e acendendo ele. E aí eu acendo o basílios no final e aí eu passo pela porta. É isso que tem que fazer. Meio que se fosse uma corrida da tocha, você tem que manter essa tochinha acesa, chegar no fim e usar ela no basílios. E aí todos os outros caras estavam tentando fazer também e acabou que eles não conseguiram. Tivemos baixas ali, lorou bicho. Eu estava tentando ajudar a finalizar os bichos, mas eu não tinha aqui, né? Eu estava sozinho, tancando os bichos aí. Eu falei, galera, ó, faz aí. Quem não conseguir, tenta outro dia. E basicamente foi o que aconteceu. Agora a gente vai entrar no portal aqui, né? Basicamente vai chegar toda a galera que vai terminar o acesso. E tem que entrar nesse portal e sobreviver. Basicamente você entra nele e vai ter uns lava golems e você precisa ficar 5 minutos ali dentro vivo. Mais nada. Aqui, senhoras, nós estamos em Chikwanda e estamos fazendo acesso agora dos Diplins, né? Tem que descer nesse templo aqui. É bem perigoso, tem muito bicho. E nesse templo aqui você precisa dar um Echane Huru e clicar num livro que fica ali. Esse templo fica lá em Chikwanda, perto da Bles, né? E você vai precisar fazer esse caminho que eu estou fazendo aqui para conseguir fazer esse acesso. É um pouco perigoso, é bom você vir com alguém, mas eu acabei vindo solo para agilizar. É só dar um Echane Huru ali, só que eu não estava conseguindo achar o SQM. Prontinho, achamos. E aí é só clicar no livro. Feito isso, você dá um Echane Huru down para você conseguir voltar. E a gente começa o acesso aqui. Esse é o acesso da Liquid Death, né? Aqui, então, a gente vai sair fora desse local. Vou mostrar onde que fica, ó. Fazer esse caminho aqui, ó. Ele fica bem aqui, ó, em Chikwanda, no meio da floresta aqui, ó, perto de Banuta, né? Agora a gente vai fazer o acesso do Brokul, que é o último que está faltando para a gente. Aqui, então, nós chegamos na Green Island, né? Na Grey Island. E é só você descer a escadaria que fica aqui na direita. Você precisa descer toda essa escadaria aqui, ó. E descendo essa escadaria você vai seguir esse caminho. E a gente tem uma missão aqui, que é acender todos os ídolos. Consertar todos os ídolos que ficam aqui. Depois de você consertar os ídolos, você consegue enfrentar o boss. Eu vou mostrar todo o caminho. A gente vai dar Shani Huru Pi aqui, ó. E vai consertar um ídolo aqui. Shani Huru Down. Agora vem tudo para a direita. Vamos subir essa escada. Vai usar aqui. Desce a escada. E agora vai tudo para o sul, ó. Eu vou mostrar o caminho certinho. A gente acendendo todos os ídolos solo, né? Aqui, ó. Pode entrar nesse corredor. Vai ter dois ídolos. Beleza? Acendemos dois ali. Passa agora para a esquerda. E aqui vai ter outro ídol. Clica aqui, ó. Aqui embaixo é o mais perigoso. Onde tem mais bicho. Vai dar um Shani Huru Pi bem ali. Um pouquinho difícil de achar aquele Shani Huru Pi. Então toma cuidado quando eu venho fazer. Vem tudo para a direita aqui, ó. Desce essa escada. E aqui vai ter outro ídol. Agora você volta no mesmo caminho. Agora vai dar um Shani Huru Down. No mesmo lugar que a gente subiu, ó. No mesmo local que a gente subiu. Vai dar um Shani Huru Down. E agora vem para o norte. E aqui vai ter outro ídol. Clica aqui, ó. Clicou, beleza? Agora tem dois ídols no sul. É os dois últimos. Vem para cá, ó. Desce. Clica nesse ídol aqui. E aqui vai ter outro. E aí acabou. Vai dar quest log. Prontinho. Agora a gente tem permissão de enfrentar o Brokul. Toda vez que for enfrentar o Brokul tem que fazer isso, tá galera? É bem chato, mas é o que tem que fazer. Agora a gente vem tudo para a esquerda aqui. E vai encontrar o covil do boss. Ele fica aqui. Bom, aqui é a batalha contra o Brokul. Ele pode vincar a vida na metade. Ou pode vincar a vida cheia. Não sei qual que é a mecânica disso. Tem muito segredo. É um boss que você pode fazer solo. Pode bater SD. Não tem problema. Ou rotação de magia. E você finaliza ele. Ele droga o Livro da Morte. Que é um dos artefatos primordiais aí do Tive. Que a gente não sabe para que serve ainda. E ele também droga aí o Dipling Fork. E pode drogar também a Assassin Dagger. Então tem uns itenzinhos legais dele aí. E conta para boss diário também. Então basicamente esse é o acesso, tá galera? A gente fez todos os acessos. Então agora a gente tem a Azura. Tem lá o Mota. Tem também aqui o Brokul. Tem o Oberon. Tem os esqueletinhos. Fizemos todos os acessos. Agora é só falar com o NPC. E checar cada um desses acessos. E aqui então a gente está em Cormaia. Com o NPC de Duras, né? É só você falar para ele High Mission. Ou então High Checking. Ele vai checar para você cada um desses acessos. Museu, Deserte, Fishman, Order, Azuri, Easley. Você tem que checar um por um, né? Vai falar Progress, né? Você fala High Progress. Aí fala Museu. High Progress, Deserte. High Progress, Order. E você vai falando High Progress até chegar no final. E no final você fala Cheque. E aí você vai ganhar o Achievement. E vai ganhar também o Outfit de acesso à livraria. Nos próximos episódios, galera, eu vou trazer para vocês. A gente caçando na livraria. Qual que é a livraria que a gente caiu. E se vocês quiserem acompanhar nossas randes. A gente está fazendo ao vivo no primeiro link na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, valeu. Fui. E aí 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 E aí